Olá, eu sou o Guilherme Oliveira e eu tenho 23 anos e sou formado em Design Gráfico. Oi, antes de tudo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. Eu já fiz alguns ensaios com uma amiga, só que foi mais curtinho os que eu fiz com ela. Esse foi legal, foi diferente. Então, demorou demais. E qual a parte que você mais achou legal fazer? No mercado. Eu pensei que ia ser constrangedor, mas chegou na hora e não fiquei, não sei porquê. Você parece, para mim, ser uma pessoa tímida. Você é tímido. Sou muito tímido. Do quê? Eu tenho um pouco de problema com isso. Por que você acha? Algumas experiências minhas, romanticamente, vamos dizer assim, eu travo na hora, então eu não gosto muito da minha timidez. Romanticamente falando. Você lembra de alguma situação de timidez ou alguma coisa assim que você... Sim. Nossa. Tem várias aqui. Mas a mais constrangedora foi a penúltima. que eu saí com o menino e chegou na hora, eu gostei tanto dele que eu fiquei, eu travei. Eu gostei, travei e eu não conseguia conversar com ele direito. É, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu pegava na mão, eu não sabia se eu beijava, aí teve uma hora que eu tentei dar um beijo, só que eu tentei na hora errada, porque eu não sabia, eu estava muito travado. E ele foi num momento muito inapropriado, vamos dizer assim, e ele ficou me olhando com aquela cara tipo, o que você está fazendo? Aí, onde que eu, nossa, eu acho que eu fiquei roxo, de tão tímido que eu fiquei na hora, mas na hora depois eu descontraí, mas acho que foi o momento, já aconteceu isso duas vezes, não do beijo, mas já travei duas vezes em encontro. porra, 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 porra. Não sei qual é a ideia. Fecha o olho, fecha o olho. Ele está seme caixou. Conta pra gente como foi você sair do armário Olha eu demorei viu Eu saí do armário com 21 anos Eu me assumi com meus pais com 17 Só que como eles são religiosos e tal Eu demorei mais 3 anos pra me assumir assim publicamente Eu me aceitei, eu aceitei de boa comigo com 20 Mas eu fiquei tranquilo até os 21 Aí eu comecei a falar com meus amigos com 21 mesmo E como foi isso? Contar pra família Foi bem ruim Meu pai chorou, minha mãe... Minha mãe ficou de boa Eu tava com depressão quando eu contei Então aí meus pais perceberam e me pressionaram até eu contar Se não fosse pela porta, que lugar você sairia desse armário? Quebraria Eu fico muito feliz assim por você, por todos nós conseguir sair desse armário Tem gente que não consegue ainda, mas acho que todo mundo tem o seu momento Isso Você tem alguma dica ou algum conselho pra alguém que ainda esteja no armário E algo pra tornar mais fácil, sei lá? Bom, acho que tem que esquecer, primeiramente tem que esquecer a opinião das pessoas E acho que com essa parte básica você consegue seguir em diante Bom gente, os dois estão terminando o ensaio lá E eu tô dando um sol aqui Enquanto isso Vou pedir pra vocês continuarem ligados no canal, se inscreverem E é isso aí, até o próximo vídeo Gente, tá muito sol Tchau Tchau No, you're not there